E aí amigos colecionadores, tudo bem com vocês? Aqui também tá bem, vamos hoje ao vídeo 37, 37 dos 365, do desafio 365, bom, hoje eu recebi uma encomenda aqui, pequenininha, bonitinha, do amigo Tadeu Oliveira, valeu Tadeu, vamos abrir aqui pra ver o que é, né, vamos abrir aqui. O que que a gente tem aqui, olha, bem balandinho aqui, hein, bem legal aqui, ó, um papelzinho, o que que é isso, o que será que é isso, hein, olha, um monte de saquinhos, em garfinha, vários desses, vamos ver o que é, vamos ver o que é, grampeado, vamos abrir, vamos Vamos abrir, vamos abrir, um Google, um Google da Coca-Cola, então são Googles da Coca-Cola? Muitos Google da Coca-Cola? Muitos Google da Coca-Cola? Vários Caramba, Tadeu, você teve um trabalhão danado de arrumar tudo isso aqui? Tem que tomar cuidado pra não jogar fora nenhum, haha, aí, ó, bem embaladinho, lá, Opa, temos um presente aqui, ó, me mandou dois, ó, me mandou dois, ó, me mandou dois, Dois mini cracks, valeu! Tem várias promoções de geloucos juntos aqui, eu não lembro todos os nomes agora, mas foi a abertura da caixa de hoje, de uma encomenda que chegou aí, tem muitos geloucos aí, vocês vão ver, mais de 60 geloucos, Certo, colecionadores de plantão? Então, esses são os Googles diversos, tem exatamente 68 Googles, que eu fiz uma troca com o meu amigo Tadeu, e esses branquinhos que vocês estão vendo, eles brilham no escuro, são bem legais. Tem várias coleções desses Googles, né, geloucos da Coca-Cola, E depois eu vou juntar com os meus e fazer uma edição de cada coleção separadamente, tá? Então, se vocês têm Googles também, comentem aí, se vocês sabem nome, quantidade que tem em cada coleção, comentem aí, a gente vai trocando uma ideia bem legal sobre eles, ok? Abraço! E se gostou do vídeo, curte aí, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo do Desafio 365, tá bem? Fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho